E esse aqui, galera? Esse aqui, ó. Fate No More. Fate No More. Fate No More. Isso aí tem história. E se ele tem história, ele pode falar. O Fate No More, cara, mexeu muito comigo. Eu já tava apaixonado pelo Fate No More. Aí o segundo Rock Henry, que foi no Maracanã, o Billy Idol sofreu aquele acidente de moto e em cima da hora, trocaram o Billy Idol, botaram o Fate No More ali. E o Fate No More chega e engole o Guns N' Rows. Não engole qualquer. Eu lembro disso. Engole o Guns N' Rows. Engole total. E tanto que aí, quando eu fui fazer o Popstar, eu cheguei com o roteiro das músicas que eu tinha escolhido. Aí o Susser Kindle puxou um épic do Fate No More. É épic. É épic. Mas você acha que foi o Popstar que você virou essa chave assim, Lucinho? Que assim, pô, é isso que eu quero também. Além de você ser o grande ator que você é, né? E cara, todos os meus amigos... Ali virou uma chavinha ali que falou... Virou. Virou. Porque o que acontece é o seguinte, a gente sempre teve a música com a gente, né Marcelo? Desde novinhos. Aí o que acontece foi o seguinte, a profissão de ator, ela chegou pra gente e nós nos profissionalizamos muito rápido, e muito jovens. Mas ele foi meio por acaso. Ele era tímido, né? Você era tímido ou não? Não. Eu era um... Furacão. Furacão. Furacão, já. Então, poxa, aí eu já comecei a trabalhar com ator e a música tava lá, mas ela foi ficando ali... Tava ali meio escondidinha. Escondidinha. Aí todo o trabalho, eu tentava trazer a música. No Popstar, realmente, o grande público falou... Ih, o cara sabe cantar. Ih, o cara toca um instrumento. Total, irmão. Foi um furacão. E você cantou isso aqui também, não? Cantei, give it away. Esse álbum lá em casa é importantíssimo também. Isso aqui foi lançado no mesmo ano. Mesmo ano. Mesmo ano. Esses dois juntos. O primeiro do Progen. No nosso show a gente toca Come As You Are, mas eu toco evocando Tigresa de Caetano. Dá uma palinha. Dá uma palinha. Dá uma palinha pra vocês dois. Qual é o tom desse? Qual é o tom? Si menor. Si menor. Só pra me ferrar. Tá? Tudo bem. Adoro esses tomas tortas. As you are, as you are, as I want you to be, as a friend, as a friend, as an old memory. Memorie. Memorie. Chame-se, você não vai descaria. Coitos diversas. Não vai. Faz que venha. Nem talvez. Se por fazer entrarem em casa. E eu corri pro violão num lamento E amanhã nasceu azul Deixa o meu coração Como é bom poder tocar um instrumento Aí, olha aí, olha aí Brinca demais esse serviço Você não acha muito louco essa coisa de musical? A gente tá fazendo um musical E de repente, do nada, o personagem começa a cantar Tipo assim, tá numa reunião de trabalho Sei lá, de repente, tá numa reunião de trabalho O cara começa a cantar do nada, assim A reunião poderia ter sido por e-mail Por e-mail E era demissão Passe no RH E pessoas dançando, papel voando Tudo PJ Tudo PJ A gente fica cinco minutos cantando sobre a reunião Depois volta tudo normal Volta tudo normal Marcelo Cerrado Você tem que entender Isso é magia criada pra nos entreter Mas eu tô achando que é fundamental A gente explicar o que é o musical É bom explicar Porque muita gente não tem acesso a uma coisa que cobra 200 reais no ingresso Tem todo jeito de ser o musical A verdade é que eu me sinto numa aula de defesa pessoal Olha, cravo magado Pode achar que não faz sentido, tô na rua bem distraído Então surge do completo nada O cara cantando e dançando de cara na pata Musical é magia Digo, até tenho herpes Com alegria A gente canta e as pessoas Sem dúvida Como se nada tivesse acontecendo Cadê a bengala? Cadê uma cartola? Não tem verba, amor Pra festa aqui é só na base das molas, entendeu? E se a gente fizesse Um musical do cro Não, não, Dani A vida já seguiu Esquece esse negócio musical do cro Ah, tá bom O importante é rimar O importante é rimar O importante é rimar Pronto Mas eu nasci em São Bernardo e morei a vida toda em Santo André Fiz peça acho que em Santo André, sabia? Você fez? Fiz, cara Mentira Eu acho que eu fui, sabia? Fui? Pedi pra tirar foto com você Escrevi uma carta daquelas que desenrola Você guardou? Eu tenho bloco de notas pra tudo Tudo Coisa que eu tenho que falar com os amigos Coisa que eu tenho que falar com você Coisa que eu tenho que falar com o marido Coisa que eu tenho que resolver na casa Tudo Minhas cenas Que eu preciso fazer na novela Tudo eu anoto no bloco de notas O bloco de notas me salva Pra dar bronca no marido você anota Amanhã eu tenho que falar isso com ele Senão eu vou esquecer Não, isso eu lembro Normalmente Normalmente essa parte eu não esqueço Não preciso anotar E bronca nos filhos também não Não precisa Bronca nos filhos eu tô pouco Do pouco, meus filhos até eu tenho sua sorte Não dão muita bronca neles não Eles são legais Eles são legais A Luísa agora é adolescente, né? É, cara Então é uma fase diferente Assim que eu tô aprendendo a lidar Daqui a pouco ela tá comigo aqui No after No after? É Turucru, como é que vai ser a Luísa no after? Eu que te pergunto como é que é Cara, vamos falar Vamos mudar Você podia depois me dar esses conselhos Minha filha, né? Daqui a pouco É Mas vem cá Você Pô, aqui a gente tem a nossa banda Que é o Max Viana, né? A banda toda E essa coisa da música Como é que a música é pra você? Você tem memória musical assim da vida? Da tua infância? O que que te remete assim A música na tua infância? Lá atrás? Cara, eu amo música Música me move muito Todo dia você escuta? Escuto sempre Música me move Eu gosto de ouvir música pra estudar o texto Eu gosto de ouvir música pra malhar Eu gosto de ouvir música pra relaxar Eu gosto de ouvir música Música me motiva muito Sempre foi assim E eu tive essa Essa Influência da minha mãe Que minha mãe sempre ouvia muita música Botava música pra gente Eu sou mãe cantora? Não Mas sempre gostou muito de música Mas tocava? Nada Não temos esses artistas musicais Não tem esse artista Artista é você É Não, agora na minha Agora não tem Na minha família atual Não tem como O marido é músico Toca instrumentos Meu filho é músico Minha filha ama música Mas nessa nova familinha Mas na minha família Da onde eu vim Não tinha muita música não Mas a minha mãe botava a música no carro Eu tenho muita memória da gente cantando Música clássica Música MPB Todo tipo de música Ele é muito sensível Muito antenado também E anda com a gente Mas teve alguma música Que nasceu assim Botaram alguma música No nascimento Quando ele tava nascendo? Sim O que? Eu botei trilha sonora de filme O meu peito Foi um negócio Enlouquecedor Apoteótico Qual foi a música Que ele nasceu? Eu coloquei a trilha sonora A trilha sonora Aquele filme Cloud Atlas Sabe aquele filme Bem tipo intenso Assim Era a música Exatamente E a doutora se empolgou Ela Vem Antônio Vem a música Trompetes E um caos E eu querendo Eu morrendo Eu sendo licença Só Só O Igor O Igor tem uma coisa genial Que eu vejo Às vezes na rede social Acompanho você Que ele mesmo faz tudo Rega planta Faz tudo Faz móveis Faz tudo Se deixar ele Rodrigo e o Hugo Juntos vão construir Uma cidade alternativa Sim Você e dois juntos Faz um mundo alternativo É o nosso plano Mas você constrói o que? O que você faz? Amigo Eu gosto de improvisar As coisas assim Por exemplo Quando a gente mudou Para essa casa Lá no Alto da Boa Vista Era muito louco Porque a gente Não tinha grana Então a gente tinha que fazer tudo Então eu acabava Tendo que pintar Fazer um pouco Da parte elétrica Até cortina Eu comprei uma máquina De costura Mas era tudo cenográfico Era tudo cenográfico O chave Parecia que ia cair Mas estava lá a cortina Eu gosto de Faxina você faz também? Faxina direto Cuidado de jardim Limpa a casa É o Igor É uma pessoa Muito proativa Então ele vê Algo que ele consegue Ele resolver Ele vai tentar resolver Então ele procura No Youtube Quero fazer uma cadeira De capitolê Ele fez um capitolê Eu fazia Eu estofava Tem uma playlist Para fazer uma faxina? Playlist? Amigo Tem Tem uma playlist sim Tipo? Ah eu tenho umas músicas Depende do meu mood Eu sou muito maluco Você sabe né? Eu sou uma pessoa bem louca Eu gosto de músicas Mais ritualísticas Mais tribalistas Mas fazer uma faxina O que você coloca? Ah eu geralmente Bota uns mantras muito loucos Mano Eu não sou de ouvir música pop Sabia? Eu escuto as vezes Tipo quando é Mas eu boto umas músicas Muito cabiçudas Geralmente que é para ir para dentro Mesmo assim Eu acho que todo esse exercício Que eu faço De ou fazer uma Pintar uma parede É sempre uma forma De me reformar também Por dentro Então eu fico ouvindo coisas que me ajudam Eu sou bem maluquina Você é mais da bagunça da faxina Eu sou muito bagunceira Mas eu sou ótima Ela é um caos Você é que organiza a casa então? Não organiza nada Ela é um caos Sou eu que organiza Mas calma Não, peraí amor Eu sou organizada Não, eu não sou organizada Eu sou desorganizada Mas eu gosto De tudo muito limpo Então eu gosto De fazer faxina Mas eu não sou organizada Mas você tem uma playlist também? Ah eu gosto de samba né? E música conduz a nossa vida né? Não tem jeito É muito Quando você pensa em alguma coisa Você pensa em alguma música A música te traz Ai música é movimento E na escolinha eu fazia uma viúva E o Chico amava viúva Ai eu falei Chico eu queria trocar viúva e tal Ai ele falou Não, não, não Não mexe na viúva não Viúva é excelente Ai o Bruno tava comigo né? Bruno mais eu Era um almoço de família Ai o Bruno já tava meio que instruído Ai ele levantou a bola E falou Faz ai pro papai ver Eu falei Eu imagino que seja assim Você vai perguntar E ai dona Tati Quem foi Pedro Alvarez Cabral? Cara tipo Pedro Alvarez mandou muito Simplesmente moleque Descobri o Brasil Ai o Chico falou É essa E a Tati aqui Nesse after agora Como é que você já tá? Cara eu ia estar tipo Tomando esse gin Falando muito Cara Serrada Eu tô muito feliz De estar aqui com você hoje Cara porque Tipo eu não esperava Esse convite E cara eu amo festa Mas after também tem muito A ver comigo Tchim tchim Sensacional Tem uma cena marcante Tem alguma Um personagem que tenha Alguma coisa marcante Na tua vida De uma cena Ou de uma história Você fala assim Não Serrada Esse aqui tem uma coisa Que me Que me marcou muito Não assim Eu fiz vários personagens Eu fiz várias coisas Na minha vida Que eu só tenho Que agradecer a Deus Grande sucesso Como foi o Cross Foi um marco Avenida Brasil Avenida Brasil Mundial Mundial Dercy Que eu tive a oportunidade De gravar Na casa Da Dercy Falando coisas Que ela falou Já Já tinha falecido Eu tenho uma história Bizarra com essa Com a Dercy Porque quando eu fiz A minha primeira peça Adulta Que quem dirigiu Foi Chico Anísio E a crítica Que naquela época Nós tínhamos crítica Saiu assim Nasce uma nova Dercy Os anos passaram Dercy foi assistir Cócegas Já subiu Puta que pariu Vocês são foda Ali no Tcharnat Beijando Abraçando Foi incrível E aí meu amor Corta pra 2009 Onde eu tava gravando Minha primeira novela Com a Mora e Joana Cama de Gato De repente Eu dentro do estúdio Cerrado Veio uma coisa Na minha cabeça Assim ó Tum Minissérie Sobre Dercy Gonçalves Quando acabou O dia de gravação Eu fui lá no Flávio Rocha Que era quem Cuidava dos textos Cuidava disso Dos textos da Rede Globo Isso Aí eu cheguei e falei assim Flávio Quero apresentar uma minissérie Você quer fazer uma minissérie Sobre o que eu falei Dercy Gonçalves Aí tum Ele veio assim Porra boa ideia E ele puxou no computador Viu um livro Dercy de cabo a rabo Quem escreveu Maria Adelaide Amaral Falei bicho Saí de lá Já liguei pra Adelaide Falei Adelaide Alô Tudo bem Quero muito fazer Essa minissérie Se importa que eu Adapte o seu livro Ela falou Querida Eu amo Adelaide Adelaide falou Lolo Olha só A Fafi Tá com os direitos Pra montar a peça Então Aí eu falei Bom Tá bom Então Eu também Eu deixo fluir a vida Passou Eu fui fazer cócegas Em São Paulo Liguei pra Adelaide Pra ela assistir Ela disse Eu tava doida Atrás de você Eu falei O que que houve Ela disse Vou adaptar o livro Pra minissérie E aí rolou Aí entrou eu e Fafi Mas Aline Quando você lembra Da Aline Assim Voltando lá A Aline A Vilã A Vilã A Vilã Você lembra De um Ela chculachava O negócio do bebê Não é? Bebendo pano Não tinha essa coisa? É Ela tava mal O bebê Para de chorar Chato Chato Quer mamar de novo? E aí Era muito difícil Pra mim Fazer isso Assim Foi difícil Fazer a Vilã Foi difícil Não Esse momento O resto Tem um deboche Que eu gosto Mais a coisa com filho Assim né Mais a coisa com criança Assim que eu ficava Meio Chato Não vou trocar tua fralda Vai ficar sujo Eu sempre meio Caraca Era muito mal As pessoas falavam Tinha aquela coisa As pessoas falavam com você Na rua Tem isso às vezes né As pessoas falavam com a gente Na rua E falavam Nossa várias E as crianças me amavam Mesmo sendo vilã As crianças gostavam muito Tem várias fãs Merins dessa época Foi uma loucura Não sei porquê É mesmo E aí elas me paravam Uma vez uma menininha Me parou E falou Tinha Eu te amo tanto Tanto Mas o que você faz Não é de Deus Eu falei É Não segue esse exemplo Mas eu não sou Eu sou bonzinha Podemos fazer uma brincadeira Com você Lembrando da Aline Já a gente tá falando Dessa coisa da Aline As pessoas pedirem pra fazer Então eu vou pedir pra você Fazer uma coisa pra mim agora Você vai me dar uns culaches Como a Aline Então com essa energia da Aline Tá Uns culaches Assim Fala assim Pô Bebida Tá ruim Esse after Musiquinha de fundo Pode ser Max Música de intenção De ator Atriz Atriz Uma atriz dramática Como Vanessa Giacomo Atenção galera do after Ela vai me dar uns culaches Agora Falar mal Dessa After Dessa bebida Aline 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 Me chamou Pra gente Você Fui Essa galera Ex-lidro Tem que fingir Que eu gosto Dessa gente Eu não gosto Pra mim Você recebeu Minha bebida Ela é muito velhosa Aqui Eu não sei Dessa Comprou Sinceramente Tá horrível Essa festa O que você falou Pra mim Péssima Sua bebida O que você falou Eliminação horrorosa Gente molheira Eu desço Você tá louca Você tá louca Nunca mais me chama Não me encosta Vou tocar em você Não me encosta Eu vou dar escândalo Você vai dar escândalo Você vai me bater Eu vou te bater Poderia Poderia Então agora Me dá um tapa Em cena Um tapa agora Um tapa como personagem Assim Aquele tapa Que passa aqui Passa aqui Vai Babaca Ah ok Parou Obrigado Passa uma de palmas Por favor Aqui Ai gente A Vanessa Diaco O tapa foi tão perto Aqui Passou Eu senti um ventinho É um ventinho É mas você sabe que Eu apanhava Quando eu fazia a linha Eu não batia As pessoas me davam um tapa E eu dava risada Mas eu senti Que quando eu comecei A falar com você Agora você ficou um pouco E aí Vamos lá Você Tem que mudar a energia Mudar a energia O que seria um after Sem joguinho Né gente Vamos fazer um joguinho Aqui Você merece Uma brincadeira Calma Essa brincadeira Pessoal fala em brincadeira A gente já pensa numa coisa Começa a tirar roupa É Brincadeira Tira roupa Bebeja Vip do gelo Vamos fazer o vip do gelo Você é vip Vip do gelo Aqui tem três potinhos A gente vai tirar um pote Aqui Um pote é um artista O outro é uma música O outro é o gênero musical Tipo assim Faroeste Caboclo Cantado por Calbi Calbi E um funk Agora Se fosse Faroeste Caboclo A gente tem que começar agora Porque a música tem nove minutos e cinco segundos Calbi Alguém sabe um pouquinho Do Faroeste Eu sei Tá no Santo Cristo Não tinha medo Tá o João Santo Cristo Era o que todos Quando ele se perdeu Marcela Vou falar agora Faz em Calbi Como Calbi Não é uma bafa Não sei só Então vamos começar Vamos começar Vocês vão me ajudar aqui de jurado Tá Vai Maria Então é o seguinte Ah sou eu que começo? Você começa O artista Nós somos os jurados Eu tô nem conseguindo mexer Eu tô conseguindo mexer Todos apertadíssimos Ai meu Deus Ai meu Deus Vai lá Uh eu amo Rainha 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 total Não gente Não cione Você ama Alcione? Não eu amo Alcione Mas assim Alcione é Alcione né Mas vamos tentar Vai música Vai nem dizer que você não quer Sim Me encanta que eu tosar Música Medo bobo Medo bobo Maiara Maraíza Maiara Maraíza Maiara Maraíza A mistura tá ficando boa hein Não dá Maria Beijo Foi melhor que eu imagine Ah meu Deus Último pote E aí Tá bom o negócio? Acho que é difícil Funk 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 Ai não Alcione Alcione cantando Medo bobo Alcione Medo bobo Como é a ajuda? Funk Funk É isso? Alcione Medo bobo Funk Manda Quer que mande? Tá de brincadeira comigo? Prazer É agora mesmo Vamos lá Toca aí Vamos ajudar Vem cá 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 Senta aqui No chão aqui Lá já com a gente Ele vai ajudar Ele vai ajudar Vai Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se perdeu à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, eu tinha feito antes, tudo certo, fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, eu tinha feito antes, tudo certo, fomos bons amantes Tudo certo, fomos bons amantes Garoto, maroto!